Música Os filmes estavam sendo feitos, saiu a família do barulho, o barão Olavo estava lá, começou a botar som, não sei o que, o Copacabana foi feito, o Carnaval na Lama também estava sendo feito, nós estávamos fazendo isso em um mês, dois meses ali. Em 1970 é uma época muito diferente de hoje, as pessoas tinham muito mais inquietação, humor. É engraçado não, hein? É engraçado é um aeroporto milho. Nós não podemos pensar, a inteligência faz mal ao brasileiro. É preciso a polícia para não deixar esse mundo sujo e o povo louco correrem por água abaixo. Cuidado, madame! Então esses personagens nasciam do meu corpo, da minha expressão, e chegavam a um objetivo comum, fílmico, né, entre os diretores e eu. Não havia, escuta, havia amizade. Eu acho que amizade é a matéria-prima de qualquer cinema de verdadeiro. Tem mais uma para entregar para vocês, Sônia Silk. Ela e a família são todos comunistas. Manda prender todo mundo. Meu nome é Divina Dama. Um dia vocês saberão a minha história. Você faz para saber o que é. Você não sabe o que é. Você faz para tentar saber. Muitas vezes você acaba fazendo e não descobrindo o que seja. É difícil definir, enfim, como é que se forma uma vocação e qual é o impulso que faz com que uma pessoa se determine a viver e a fazer do cinema a sua paixão e também a sua arma e até seu escudo de combate. É difícil definirão. Legenda por Sônia Ruberti